O padre Ronaldo Melo, que esteve em Poços de Caldas durante muito tempo, à frente da paróquia Nossa Senhora Aparecida, foi excomungado pela Igreja Católica. Em comunicado oficial, o bispo Dom José Lanza, da Diocese de Guaxupé, informa que a criação pelo padre Ronaldo, da Igreja Católica Apostólica da Fé, em Machado, foi caracterizada como cisma, separação completa da Igreja Católica Apostólica Romana. O documento ainda diz que os católicos não podem e nem devem participar de qualquer culto ou receber os sacramentos realizados em tal igreja. 57 cabos da Polícia Militar estiveram em Poços de Caldas para o curso de formação de sargentos, para promover ainda mais segurança na cidade e região. As obras da Rua Marechal Deodoro seguem em ritmo acelerado, e mesmo nessa época de fim de ano, o fluxo tem sido intenso. As obras incomodam, mas é um mal necessário. Nessa semana, teve reunião extraordinária da Câmara de Vereadores, onde foram discutidos 16 processados. A Casa do Povo ficou cheia. Professores, servidores e empresários estiveram presentes na sessão. Depois da morte do anjo guerreiro, Tiaguinho, a família lança a associação filantrópica Tiago Cavalho, com o objetivo de ajudar crianças carentes de diversas formas. E a primeira ação solidária arrecadou brinquedos e fez a alegria da criançada. Na madrugada de terça-feira, teve início a estação mais quente do ano. O verão promete tempestades e temperaturas acima da média em toda a região. E é a estação preferida de muita gente. Nessa semana, um homem tentou tirar a própria vida. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ele foi até o edifício Manhattan, localizado na rua Prefeito Chagas, com o martelo nas mãos, subiu até o décimo andar, dizendo que quebraria o vidro e iria pular. A polícia militar esteve no local para impedir a ação e depois de quase uma hora de conversa e negociação, os militares conseguiram convencê-lo de receber o atendimento médico. Na quinta-feira, véspera de Natal, a polícia militar iniciou uma negociação com o Darlan Daniel de Souza, que durou 20 horas e 40 minutos. Darlan é suspeito de homicídio, de assalto a uma joalheria no shopping Poços de Caldas, de integrar quadrilha de explosão em caixas eletrônicos e um dos participantes de manter reféns funcionários de uma rede de lanchonetes em dezembro de 2007. Tudo começou quando militares foram cumprir o mandado de prisão contra ele. A partir daí, teve início uma operação que movimentou praticamente todo o efetivo da polícia militar. E aí Legenda por Sônia Ruberti